Valeu! Aí galera, estou recebendo aqui presente do Arrascaeta, melhor jogador do futebol brasileiro. Aí, fotografado pro canhota, tá certo? Arrascaeta, obrigado, valeu, obrigado Flamengo. E que Arrascaeta continue brilhando, tanto aqui no Flamengo e no futebol brasileiro, quanto lá na Copa do Mundo pelo Uruguai. Lá é mais difícil, porque lá ele carrega um piano pesadão. Aqui está mais tranquilo. Valeu Arrascaeta, um abraço pra você. Muito obrigado, valeu.